Olá malta, espero que esteja tudo bem com vocês. Hugo Medeiros aqui para fazer um vídeo sobre Ezecast 4K que é uma espécie de uma penzinha que neste momento está ligada aqui ao monitor do meu computador por HDMI, vocês também podem ligar a vossa televisão que no fundo transmita do vosso telefone para aqui, onde vocês ligarem vou para ali que vocês ligarem, neste caso tem um monitor do meu computador como vocês sabem eu tenho dois, este está ligado ao computador e este aqui está ligado com a penzinha liguei o cabo micro HDMI atrás que estava ligado à minha placa gráfica, liguei a penzinha para poder mostrar-vos aqui, exemplificar um bocadinho como é que isto funciona traz também um cabozinho, caso vocês dependem de onde é que tem a televisão onde for, se tiverem que está a dar um móvel ou assim, se for lateral por exemplo, entrar na HDMI, vocês têm aqui um cabozinho pronto, para poderem contornar o problema. Traz um manualzinho a explicar mais ou menos como é que funciona e pronto, isto serve para como já vos expliquei, transmitir o ecrã do vosso telefone para para o vosso monitor, monitor neste caso televisão, o que for, diz aqui que é compatível com Windows, iOS, Mac OS, Android essas coisas todas. Também dá para ligar ao portátil para transmitir para a televisão pronto, neste caso eu não tenho portátil portanto estou a usar o smartphone o Xiaomi Mi Mix 2 para transmitir aqui para o meu monitor para ver como é que funciona para vos mostrar aliás como é que funciona. Vou-vos aqui mostrar umas imagens overall de como é que é a pen em si tem um ledzinho, tem um botãozinho que nem se nota que está lá, mas está lá um botãozinho pronto tem entrada micro HDMI e tem um switchzinho para MHL micro HDMI e tem uma... tem entrada para micro USB que é aqui no fundo é alimentação, que está ligado aqui neste momento este cabozinho está ligado ao meu computador na entrada USB atrás do computador para... é a alimentação pronto da penzinha a partir do momento em que vocês ligam a pen aqui ao monitor ela vai criar um ponto de wi-fi e vocês vão ligar o wi-fi do vosso telefone à pen e para poderem terem acesso à internet vocês vão ter que ligar depois a pen ao vosso router de casa estão a ver aqui o telemóvel está ligado à pen ok, está a funcionar e depois a pen está ligada ao meu router de casa e assim vocês vão poder ter internet já que estão a utilizar... já que no telefone estão ligado pelo wi-fi à pen depois para poderem terem internet vocês vão ter que ligar a pen ao vosso routerial que está a funcionar neste momento aparece-vos este screen inicial vocês sabem a aplicação EZcast e isto aqui dá para... dá para vocês passarem as imagens os vídeos mostrarem todo tipo de coisas tem aqui uma... a aplicação tem uma lista de funcionalidades EZ Channel música, vídeo, foto, câmara, internet mas a principal funcionalidade para mim e aquela que eu acho bastante interessante é o facto de vocês transmitirem mesmo o e-cranet total ou seja clica aqui em cima iniciar a captura de ecrã ok esta é de facto a funcionalidade que eu acho mais engraçada principalmente para jogar para jogar PUBG por exemplo PUBG Online tem de jogado aqui no meu Mi Mix 2 as definições são definidas automaticamente para o máximo mas depois dentro das definições há algumas que vocês podem aumentar ainda mais para ultra e por exemplo o anti-analyzing no jogo vocês podem ativar ele está desativado mas vocês podem ativar e ativando essas coisas tudo no máximo aqui a pen não se aguenta muito bem a transmitir o jogo mas no máximo sem ativar o anti-analyzing e metendo as cenas só em HD sem ser para o ultra funciona perfeitamente dá para jogar PUBG muito fixe e essa é uma cena que eu acho bastante engraçada vocês claro que podem fazer isso numa numa box Android claro que depois tem que ligar periféricos com teclado e rato para poderem se calhar desenrascar isso e de facto aqui o interessante é a portabilidade e a praticidade é muito prático como já vos disse ligar o automóvel a pen ligar a pen ao router e vocês ficam logo a funcionar e pronto a portabilidade que é uma pen pequena não tem que andar com uma box e principalmente como o Carlos disse no vídeo dele que ele também já fez análise deste equipamento vou deixar na descrição o link do vídeo dele é de facto interessante para apresentações de trabalho em que vocês metem um PDF ou o que for aqui um PDF um PowerPoint ou o que for no telemóvel e podem estar a passar slides e estar a mostrar diretamente no ecrã essa parte é muito interessante e como já vos disse a nível de portabilidade e praticidade é muito melhor do que ter uma box é mais prático do que ter uma box Android e mais fácil de configurar logo de inicio quando vocês chegam ligam a penzinha e tanto configurar já que o telefone e o Wi-Fi e já meteram o password e tudo é muito 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 prático e nessa funcionalidade e para essa utilização penso que é bastante interessante a mim achei muito interessante de facto podemos jogar no ecrã maior os jogos do Android aqui no vosso smartphone sem terem que ter uma box e configurar o jogo lá e ligar periféricos vocês podem fazer isso aqui no smartphone e eu acho essa parte interessante o preço não é propriamente acessível ela vai para cerca de 58, 59, 60 no Amazon no Amazon Espanha não é um preço propriamente acessível porque eu penso que não tenho bem a certeza e boxes e este tipo de coisas é com o Carlos que vocês se tiverem dúvidas devem falar mas eu penso que com 60 euros vocês compram uma box Android bastante boa até se calhar por menos e vos sobra dinheiro e portanto poderá não ser aqui depende da utilização como já vos disse a nível de praticidade e portabilidade muito bom mas se não fosse o vosso interesse penso que se calhar uma box Android será uma melhor solução tendo em conta o preço se isto fosse mais barato se isto custasse 20 euros 30 se calhar poderia ser algo a ponderar mas com 60 euros pronto já é algo que vocês podem dependendo da vossa utilização podem ponderar uma box Android depois posso abrir aqui o jogo PUBG Online só para vocês verem que agora a configuração vai demorar bem tempo mas pronto a qualidade não é tão boa dei mais notas aqui pixelzinhos e tal mas pronto dá para é interessante é interessante e dá para estar a jogar e é fixe estar a jogar no ecrã maior já a joguei várias vezes tenho aqui o ecrã ao lado do computador ligo o telemóvel e jogo aqui diretamente o jogo aqui no no ecrã maior e é essa eu acho que essa parte é muito interessante e vocês podem levar esta perezinha para qualquer sitio onde tenha uma televisão que tenha HDMI e vocês podem jogar no ecrã maior e essa parte é muito fixe não tenho que levar uma box Android deixa eu tirar aqui o som não tenho que estar a levar uma box Android em que tenho que estar a ligar um cabo de energia e afins pronto isto aqui alimentado por USB portanto mais penso eu que é mais prático mas pronto podem ver o jogo funciona está mesmo igualzinho com o telefone não está com delay nenhum está fixe mesmo durante o jogo tentem contar as funções que está apesar de estar no máximo ter uma antena desativada funciona perfeitamente tudo ok sem lags sem problemas nenhum é isso malta link na descrição como já vos disse o preço não é assim muito é um bocadinho salgado mas pronto um grande abraço pessoal até a próxima tchau 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 tchau